Fala aí meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Acontece meus amigos e minhas amigas, José qual vai ser o assunto de hoje então meus amigos O assunto de hoje vai ser o seguinte, salário família 2023, valor, quem tem direito e com salário pedir, vamos que vamos aí, vai ser esse conteúdo aqui para vocês aí, vamos que vamos aí Ó, o salário família é um benefício fornecido pelo governo federal que é concedido aos trabalhadores de baixa renda que tenha no mínimo um filho por não ser tão conhecido como outros benefícios federais e exemplo de Bolsa Família, muitos tem direito e ele e não sabe como solicitar aqui no canal aqui no canal de José José Vlog 2013, você vai saber e vai ter conhecimento como você fazer esse tipo de pedido entendeu meus amigos e minhas amigas, se você estiver gostando do conteúdo comigo se inscrever no canal no canal para estar assistindo as notificações, quando a gente posta vídeo aqui de segunda a sábado vídeo de notícias para cada um de vocês aí, o que acontece em 2022 o valor desse benefício foi de 56,47 por filho, contudo o governo federal ainda não informou a quantia que será pago em 2023, a expectativa é que o anúncio seja feito até o fim de janeiro ou que seja maior que o que foi pago no ano passado e meus amigos e minhas amigas, vou pedir 500 likes, tenho certeza que vocês conseguem facinho, facinho, bater essa meta e se aparecer aqui a novidade para vocês eu vou falar, vou comunicar, fazer outro tipo de conteúdo comunicando qual vai ser o valor aqui da parcela aqui do pagamento aqui em 2023 como solicitar o salário família meus amigos, vou mostrar para vocês como solicitar, vamos que vamos aqui ó, está trabalhando vamos lá, está trabalhando com carteira assinada, empregado ser considerado trabalhador de baixa renda, receber menos de 1.655,98 de salário bruto por mês, ter filhos de até 14 anos sem limite de idade no caso de filhos com deficiência, estar com a carteira de vacinação em dia para crianças de até 6 anos comprovar frequência escolar para crianças de 7 a 14 anos já para solicitar esse benefício é preciso seguir o passo a passo que muda muda de acordo com a categoria do trabalhador, confira abaixo, vamos lá meus amigos, vamos lá trabalhadores com carteira assinada ao empregado, empregados domésticos, faz o pedido para o patrão e o valor depositado todo mês junto com o salário normalmente o benefício é pago pela própria empresa olha só, até eu não sabia disso, se vocês aí quiser fazer esse tipo de pedido na empresa onde você está trabalhando, pode ficar à vontade que vocês vão ter direito, entendeu, que depois é compensado pelo INSS aposentados ao beneficiário do INSS devem preencher o requerimento diretamente pelo órgão, pela plataforma meu INSS ou em alguns casos em agência física da instituição já os trabalhadores de avulso podem solicitar o benefício ao sindicato ao órgão gestor de mão de obra a qual ele está vinculado meus amigos, meus amigos meus amigos, meus amigos, o conteúdo foi isso aí se você gostou do conteúdo, convido você a se inscrever no canal, apertar no sininho das notificações que eu posto vídeo de notícia para cada um de vocês aqui no canal e vamos que vamos, vou pedir 500 likes nesse conteúdo tenho certeza que vocês conseguem, façam facinho e vai atrás meus amigos, meus amigos, atrás dos seus direitos tenho certeza que você vai conseguir esse salário família entendeu, salário família 2013 no valor que tem direito e como pedir valeu, vamos que vamos, até o próximo vídeo tchau 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 tchau